João Pessoa em Linha Direta João Pessoa em Linha Direta Olá, Telenautas da TV Diário do Sertão, sou Luiz Adriano, estou aqui direto da redação do Portal Diário aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos Estamos aqui com uma informação, informação que repercute na Paraíba desde o dia de ontem onde uma adolescente de apenas 13 anos de idade, ela denunciou na escola que sofreu abusos dentro de sua própria casa e o suspeito é seu padrasto, isso mesmo, e segundo a adolescente, esses abusos aconteciam aí desde seus 9 a 10 anos de idade A vítima decidiu relatar os abusos para alguém na escola onde ela estuda, no bairro do Tambiá, aqui na capital A adolescente que mora é no bairro de Gramami, aqui em João Pessoa A instituição de ensino, onde ela estuda, ciente da informação, ciente da denúncia acionou o pai da adolescente que por sua vez chamou a polícia O suspeito foi encaminhado para a central de polícia, onde aguarda a audiência de custódia que deve acontecer nesta quarta-feira As investigações continuam nesse caso E a delegada da Infância e Juventude, a doutora Joana Dark, ela disse aí que a adolescente relatou que tinha entre 9 e 10 anos Quando os abusos começaram a acontecer Abre aspas, segundo o relato dela, ela tinha de 9 para 10 anos Logo quando a mãe dela passou a viver com esse indivíduo Logo começaram os abusos, inicialmente mais leves e depois com o passar do tempo Hoje com ela mais mocinha adolescente Os fatos se intensificaram com práticas mais avançadas Disse aí a delegada Ainda segundo a delegada doutora Joana Dark A vítima expôs que os abusos aconteciam na casa onde eles residiam A mãe afirmou que nunca viu nenhum indício Mas a delegada observou que o relato do último abuso coincide Com o local onde o suspeito estava, segundo a versão da mãe Portanto, esse caso aqui na capital É no bairro de Gramami, na zona sul aqui de João Pessoa Um adolescente de apenas 13 anos de idade sendo abusada pelo seu padrasto O indivíduo está preso na central de polícia aqui no bairro do Geisel Aqui em João Pessoa e passará por audiência de custódia Esperamos que ele seja aí conduzido a um presídio E como a gente, quando fala disso, a gente de certa forma fica indignado Que venha aí passar um bom tempo lá na cadeia Longe da sociedade A todos um forte abraço Até a próxima Se Deus quiser com mais informações aqui direto da redação do Portal Diário Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos